A meia noite lá na mar do preto velho gritou E a menina que passava começou a passar mal O preto velho gritou Foi no cinema que a menina começou a namorar Pegou na mão do preto velho que estava a continuar O preto velho gritou Foi tirando o meu pau Foi tirando o meu fuzinho automático velho Foi tirando o meu fuzinho automático velho E aquela mancha no tapete parecia mingão Mas não era mingau, era só olho de pau